A preservação da paz na Irlanda do Norte é uma das preocupações do Brexit e o negociador pela União Europeia visitou a fronteira entre este território britânico e a República da Irlanda. O sinal político de Michel Barnier sexta-feira revela como a União Europeia tudo fará para preservar o acordo que ajudou a concluir em 1998. Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico que assinou esse acordo, sublinhou que há um desejo comum forte, independentemente de quaisquer outras questões ligadas ao Brexit, de que o caso da Irlanda do Norte seja especial e se faça todo o possível para proteger o acordo de sexta-feira santa e o processo de paz. Existem desafios importantes e difíceis nesta matéria. Atualmente temos uma área de viagem comum, através da qual as pessoas viajam livremente, de norte para sul e vice-versa, em toda a ilha da Irlanda, e é vital que assim se mantenha. O acordo de sexta-feira santa pôs fim a três décadas de violência, entre os protestantes unionistas, que defendem a manutenção da Irlanda do Norte como parte do Reino Unido, e os católicos republicanos, partidários de uma união com a República da Irlanda.